E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos ao início de uma nova série aqui no canal Talvez, talvez, vai depender obviamente do feedback de vocês, se vocês gostarem ou não A gente vai ver agora a história do filho de uma lenda, sim, Patifoque em suas aventuras amorosas Teve um filho, e ele na verdade nem sabe desse filho, mas o filho sabe dele, o filho sabe que o pai é uma lenda das lutas Então essa é a história do nosso personagem, e a gente conseguiu se classificar pro Tuf, né? A gente nunca foi atrás do nosso pai, nem nada do tipo, e agora a gente tá entrando no Tuf aqui Eu vou mostrar pra vocês o personagem, vocês vão conhecer ele já já E eu na verdade, o que eu vou fazer agora aqui? Desafios de habilidade, a gente tem alguns desafios Por exemplo, tem o desafio de luta em pé, pra que eu faço esses desafios? Eu não sei, eu não sei, eu não vou fazer desafios não Eu vou direto para a luta, vamos se classificar pro... eu queria pelo menos escolher, porque eu queria estar no time da Ronda Rosi Ronda Rosi! Mas eu não sei como é que vai ser aqui a parada, certo, jovens? Eu espero que vocês gostem, se você já gostou da ideia, se você quer uma série de UFC, não esquece de avaliar O UFC 2 está muito legal, eu já joguei umas duas, três aqui, mano, a adrenalina corre solta quando joga esse bagulho Mas vocês não estão ligados, aí ó, quem que é esse time? Eu não sei, mas eu não sou deles aí não Eu não sou esse brother barbudão aí não, tio Eu sou do outro time Eu sou do outro time, eu não fiz esse cara aí não, parceiro, esse maluco esquisitão do caralho É, esse é o Kden Willis, ele é quem vai lutar... ah, porque já está definindo ali o tal Patifu, filho de Patifuque, né, jovens? Bom, logo no começo a gente pode tocar a luta, como a gente está no Tuf, a gente tem que fazer bonitinho, certo? Aqui ó, nossa, primeira luta que começa, senhores, sim! Ai, cacete, calma aqui, minha primeira luta com esse cara, eu não sei como é que são os golpes dele Play, oh my... Opa, outra me encaraca... ai, caraca Ai, tomei um rola! Levanta, 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 Patifuque Boa, garoto! Filho de Patifuque, uma lenda das lutas, será que ele vai conseguir entrar no mundo das lutas? Agora ele vai conseguir se classificar para o Tufu, é verdade, aqui ainda é a fase classificatória do Tufu, né? Ai, ai, ai... Não, errei, errei, errei... ai, ai, ai... Me pôs no corner, calma Chute na cara de novo, outro... não, vamos dar chute no peito aqui, já que ele está abaixo Ah, filha da puta! Caraca, velho, ferrou, ferrou, preciso levantar, calma, levantamos, beleza Aqui, agarrei, agarrei, clincha, clincha, clincha ele, vamos clinchar, vamos clinchar É agora, vai! Não, eu quero ir na cara, eu quero ir na cara... Ih, puta, ainda não prendi o clinch do Muay Thai, cacete Esse clinch é muito ruim, mano Vai, caceta Vai, opa ali, ataca Ah, Thai, Thai, essa aqui que eu quero, eu quero clinch do Thai Ah, quase que eu armei ajoelhada, mano Ai, ai, eu estou cansando, estou cansando de levantar, calma Energia é um problema aqui nesse começo de jogo, né jovens, calma aí, respira, patifu Ai, patifu, ai, ai... Cacete, o pai era uma lenda do boxe, né mano, ele ainda está se descobrindo no mundo das artes marciais Ah, cacete Cacete Vou começar a dar chute no corpo, né mano, ele está bloqueando muito na cara Eu acho que vou tentar clinchar ele de novo, mano Opa, cuidado com essa, amiga Vamos clinchar Vai, clincha ele Não, eu quero, eu quero botar no Thai, eu quero botar no Thai Aí, garoto Aqui, ó Play, outra Play Vamos lá, mas... Ah, garoto, fugiu mal a cabecinha do maluco ali hoje, está como? O maluco está entortando, velho Opa, opa, entrei Ai, enrei, garoto Play Calma Calma Ah, tomei, tomei, calma Será que é cinco minutos só? Não tem, não tem outro... Clincha, clincha Vamos lá, pro Thai de novo Ai, ai Clincha do Muay Thai é muito bacana, velho Porque eu... Ah, encaixa a joelhada na cara, mano Eu não estou conseguindo Calma, vamos descansar Ele está defendendo muito, mano Vou ter que bater mais no corpo mesmo Ah, vamos lá, vamos lá, pega no corpo aqui, ó Nossa, quase me ferrei Vai Peguei Boa, garoto Três, três, três no corpo aqui, ó Só pra ele começar a baixar a guarda e eu poder agora dar mais uns golpes em cima Outro no... Boa Tum Cara, ele está sangrando já, velho Eu estou vendo sangue voar a cada golpe ali, ó Cai, filha da punta Quatro segundos Ah, e aí? Será que acabou? Pô, velho Essa foi a primeira luta no Tuf? A gente lutou bem, mano Eu lutei melhor Não, tem mais um round, mano Caraca, eu estou muito tenso, velho Está aí o filho dele O filho da lenda, senhores Pois é, ele está de volta Uh Toca a luva, beleza Vambora O cara se recuperou melhor que eu no intervalo Calma, ele está com mais energia Ai, ai Eu estou encaixando bons golpes ali, hein Eu queria clinchar ele, mano Vamos tentar clinchar ele de novo Vai Não, joga para... Ah, filha da mãe Fugiu Ô, caceta Calma, eu peguei para caramba Agora estou tentando clinchar o cara, mano Bater mais no corpo Mais no corpo Mais no corpo, vai Ah, boa O outro está lutando bem melhor que eu, mano Cacete Crinchei, vai Putai, putai, putai Ele não deixa, mano Que filho da puta, velho Estou apanhando, estou apanhando Peguei Peguei, encaixei agora Julhada Play Outra Play Recarregou Outra Play Vai, vai, vai Arrebentei o filho da puta Vai, vamos descansar Descansa um pouco Não deixa ele descansar muito Vamos focar na cara dele Vai, vai, vai Puta vida, ele bateu muito no corpo, mano Estou sem energia Ai, meu Deus do céu Pá Pá O maluco está sangrando Horrores Ah Será que mais um clinch aqui Eu levo essa luta aqui, mano Eu preciso bater mais, mano Pega, 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 pega Pega na cara, só na cara Ai, tomei Hum, senti Nossa, essa encaixou muito bem, mano Vai dar uma recuada aqui, ó Entrei Nossa, abaquei o cara Filha da puta, mano Tentei encaixar um gancho nele, peraí Ah, encaixei um gancho malandro Chutando a cabeça Eu quero mudar pra Thay Vamos lá Então ele clinchou Ele clinchou e eu Engatei Engatei, maluco E agora? Ah, não é possível, mano O cara não cai, brother Ah Oh my Vai pegar, não, não, não Porrada, 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 já vai direto Ah, filha da puta Eu não vou finalizar ele no Gil, não, mano O maluco está muito quase apagando Nossa senhora, juizão Você vai deixar o cara morrer mesmo? O filho da lenda tem sua primeira vitória Essa luta, eu acho que é classificatória, né Pro Tuff Vamos ver Beleza, hein, mano A gente ganhou por nocaute técnico A vitória é do Filho da lenda Patifoc Patifinho Patifil Caraca, foi tensíssima a luta, né Foi tensíssima, mano Por sorte, o maluco tentou me clinchar Aconteceu Equipe Rousey Avaliação 5 intermediários Ainda precisamos trabalhar com alguns pontos Mas eu vejo que você tem muito potencial O treinamento certo vai ser duro de encarar Equipe Tate Avaliação Último 6 Você não estava lá, grande coisa Mas se tiver afim de aproveitar essa oportunidade Viremos o que poderemos fazer com o potencial que você tem Mano, demorou A gente ganhou a primeira luta Eu realmente queria entrar para a equipe da Ronda Porque, né Ronda Rousey, gatos Mas, eu acho que já valeu aqui A treta já foi irado Para começar esta série Que, meus amigos Se o feedback for bom Todo dia E às 19h Eu vou ter lutinha Show para vocês Então, se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Compartilha com alguém também Fala Olha aí! Se não está surgindo uma nova lenda das lutas O filho dele O filho da lenda Seleção de equipe Eu passei pela luta de eliminatório Os treinadores decidiram Como acham que você será contra outros concorrentes Eu descobri para qual equipe você vai Ah, será que não sei o que escolho? Ah, não Ainda não Eu pensei que já tinha ido para o lado dela Não, Alexandre Bevins Puta, sério, Rousey? Você escolheu ele? A Tate escolheu o Alec Bond A Ronda escolheu o Michael Clifton A Tate escolheu o Anuat Fyodor Pavlov para a Ronda Denis Vincent para a Tate Nam Kang para a Ronda Ai, meu Deus Scott Gavin para a Tate Pati Ferreira e equipe Ronda Rousey já Venceu Fui o nono, né Escolhido Então quer dizer que eu ainda vou ter que provar muito O meu valor Para vencer Neste Tuf A gente ainda tem muita coisa para A gente tem um estilo ainda para desenvolver Do nosso personagem, né Então assim A gente vai ter um pouco de Jiu Jitsu Essa luta a gente não usou nada de Jiu Jitsu Esse esquema de Jiu Jitsu Esse jogo está divertido Mas ele é bem difícil É bem complicado Como sempre, né E a gente pelo menos agora Estar na equipe Que a gente queria, jovens Que coisa da hora Estamos classificados para o Tuf Estamos na equipe que a gente quer E agora Temos ofertas de lutas Temos carreira Que coisa legal, né Principais competidores estão aqui Desde o Chris Weidman Ele é o topo da nossa Da nossa categoria O campeão é o Luke Rockford Tem o Chris Weidman, Anderson Silva Jacare Souza João Romero Guedes, Mozas Lioto Machida Vitor Belfort Elias Teodoro Tim Kennedy Júria São eles que a gente vai ter Ó Meu lutador tá aqui A gente tem zero fãs, velho Este é o começo A gente clica aqui em oferta de luta Aqui vão aparecer as opções de luta que a gente tem Eu não sei se vai ter só a luta do UFC A gente tem, né? Um jogo que tá funcionado A gente tem, ó Do Tuf, a gente tem uma luta preliminar contra o Bond E tem uma luta preliminar contra o Erwand Então a gente tem coisa ainda pra trabalhar, né, jovens? Enfim, se você quer ver aonde a gente vai chegar aqui Eu acho que a gente conseguiu dar uma entrada Pra nossa nova carreira Se você quer ver até onde a gente vai chegar Não esquece de se inscrever no canal pra muito mais conteúdo Eu espero vocês numa próxima Aqui é o Filho da Lenda Patif Hill Filho do Patifock Filho desconhecido do Patifock Vamos ver se a gente consegue aí Ganhar um destaque no mundo das lutas E assim chegar no nosso pai Eu espero vocês no próximo vídeo de Ultimate Fighter É nóis, mano Até a próxima Valeu